Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. E aí, como vocês estão? Espero que estejam ótimos. Pra hoje, muita paz, saúde, felicidade, muita alegria nos meus corações, não só hoje, mas sempre. Tem aquele sonho? Levanta da cama pra realizar, porque deitada, sentada, que você não vai conseguir, não é verdade? Se Deus colocou pedras no seu caminho, é pra você tirar uma de cada vez, não tirar de vez. A gente não consegue nada de vez, mas sim aos pouquinhos, e sim uma de cada vez, então bom dia e uma ótima vista. Meus amores, desculpa ter sumido ontem, mas foram dois dias de médico, segunda e terça, então eu tava acabada, cansada. Tá barril, viu? Tá ficando difícil, graças a Deus tá chegando, tá chegando. E aí, me diga aí que vocês fizeram esses dias aí, segunda, terça e quarta, vocês fizeram o que de bom? Me digam aí, me contem. E hoje, o que vocês estão fazendo? Qual a comida de vocês hoje? Porque hoje eu acho que vocês já imaginam a minha, né? Já imaginam. Já imaginam que é passo a passo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bota lá, viu, Péu, que aí a merenda é a merenda de Benjamin, Péu. Ai, mamãe tá com fome, mãe. Bora, Péu, a merenda do menino, Péu. É, né? Mamãe tá com fome, tá? Ah, Péu, você não sabe quanto custa, velho. Claro que eu não sei quanto custa, você não vai na minha casa comprar? Eu sou só, não sei se aqui só pra de noite, só eu tô com fome. Isso só, Péu, a merenda do menino todo. Aí o menino passa três dias merendando isso aí. Bora, bota o danoinho do menino lá e o Nescau. Vá, Péu! Tchau, tchau, viu, fofa? Estresse, viu, véi? Tô deixando aqui, tô deixando na velha o carro, tudo, tudo, coisa, viu? É, eu não vou te dizer nada não, véi, não vou te dizer nada não. Aqui, eu deixei aqui. Viu? Você só gosta, vem a nós, só gosta de... Tá bom, tá certo. Fala pra vocês, tô ensinando a Benjamin tudo que chegarem aqui agora e pegar é pra ele me falar. E aí ontem aconteceu isso, né, Péu veio pegar os galones dele, o suco. E aí eu falei, irmã, mãe, toda vez que Pepeu vinha aqui pegar suas merendas, você corra e fale à mamãe, não foi o que ele fez? Olha aí os stories, gente. Tio Péu pegou o que, meu filho, Tio Péu? Tio Péu pegou o que seu? Não, 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 de coco. Foi, mãe, seu danoinho do seu suco, foi? Não, gente, agora é sério. Olha o que ele tá fazendo. Tá fazendo o que, Emerson? Esfregando o banheiro, pô. Tá lavando o banheiro. Meio dia eu vou soltar o vídeo porque ele tá lavando o banheiro hoje. Lave o vaso bastante, viu? Bastante o vaso. Mais? Mais. Levante a tampa e esfregue bastante, viu? O box também do outro lado lava. Meio dia vocês vão ver, gente, porque ele tá lavando o banheiro.